Estamos dando início à quinta aula desse bloco, que é destinado ao estudo das desigualdades. O objetivo dessa aula é resolver o problema 6, que é, na verdade, uma demonstração. Nós queremos demonstrar que, se nós temos uma sequência com n números, a soma desses números, multiplicada pela soma dos seus inversos, 1 sobre a 1, mais 1 sobre a 2, até mais 1 sobre a n, que esse produto será sempre maior ou igual ao quadrado de n, em que n, na verdade, é o número de parcelas dessas duas somas. De certa forma, nós já resolvemos esse problema, foi o problema número 3, numa aula anterior. Só que no problema número 3, a versão que nós resolvemos era uma versão reduzida. reduzida a apenas dois números, a e b. E lá nós provamos que esse produto era sempre maior ou igual a 4, ou seja, 2 ao quadrado. Perceba que isso aqui é um caso particular do que a gente quer demonstrar para n igual a 2. Então, agora a gente vai generalizar essa ideia e demonstrar que isso vale para qualquer quantidade de números. Vamos começar a nossa demonstração entendendo o que essa simbologia está nos dizendo. Essa aqui é uma maneira concisa, uma maneira enxuta de escrever a 1 mais a 2 mais a 3, e essa primeira soma se estende até o a n, e essa soma está sendo multiplicada por uma outra soma, que é a soma dos inversos. 1 sobre a 1 mais 1 sobre a 2 mais 1 sobre a 3, e também essa soma se estende até 1 sobre a n. Eu vou fazer agora a distributiva. Então, primeiro eu vou multiplicar a 1 pelo inverso de a 1, e esse produto vai dar 1. Depois eu vou multiplicar o a 1 pelo inverso de a 2, e aí eu vou obter a 1 sobre a 2. Em seguida, a 1 sobre a 3. E mantendo fixo o a 1, eu vou fazer todas essas multiplicações até a 1 vezes o inverso de a n. E aí eu vou obter a 1 sobre a n. Quando eu chego aqui, as multiplicações feitas com esse a 1 terminam, e eu passo a repetir a minha distributiva a partir do a 2. Aí eu vou ter a 2 vezes o inverso de a 1, isso vai dar a 2 sobre a 1. Depois o a 2 multiplica o seu próprio inverso, e isso vai dar 1. Depois eu vou ter a 2 sobre a 3. E aí eu continuo multiplicando o a 2 por todos os inversos que lá estão, até que o último será a 2 sobre a n. Bom, isso vai se repetir com o a 3, depois com o a 4, até que finalmente eu faço as minhas multiplicações a partir do a n. Então teremos a n sobre a 1, depois a n sobre a 2, e assim até o momento em que eu multiplico a n pelo seu próprio inverso. E isso vai dar 1. Nesse momento eu acabei de fazer todas as multiplicações que eu podia fazer aqui. Perceba duas coisas. Primeiro, esse resultado aqui, o 1, ele surgiu porque o a 1 encontrou na multiplicação com o seu inverso. Esse fato acontece também com o a 2, quando encontra o seu inverso aqui. Aí surge esse outro 1. E lá no final, o a n, quando encontra o seu inverso, também produz como resultado 1. Ou seja, esse produto de um número pelo seu próprio inverso vai aparecer para o a 1, para o a 2, para o a 3, para o a 4, para o a 5, até o a n. Isso quer dizer que eu vou ter o 1 aparecendo aqui dentro dessa minha soma, n vezes, cada um deles correspondendo a um desses números encontrando o seu próprio inverso. Então, eu vou juntar todas essas parcelas iguais a 1. Como elas aparecem n vezes, eu vou trocar todas elas por um n. A outra coisa que eu quero que você perceba é o seguinte. Durante a minha distributiva, houve um momento em que nós multiplicamos o a 1 pelo inverso do a 2. E aí obtivemos a 1 sobre a 2. E um pouco mais adiante, nós multiplicamos o a 2 pelo inverso do a 1. E aí obtivemos a 2 sobre a 1. Perceba que esses dois números correspondem um ao inverso do outro. Eles são resultados invertidos. O fato de aparecer um par de valores invertidos não se restringe só ao a 1 e ao a 2. Por exemplo, quando nós multiplicamos o a 1 pelo inverso do a n, o resultado dessa multiplicação apareceu aqui. A 1 sobre a n. Em algum outro momento, nós multiplicamos o a n com o inverso do a 1. E esse resultado, o resultado dessa multiplicação, aparece aqui. Perceba que mais uma vez surgiram dois números que são invertidos. a 1 sobre a n é o inverso de a n sobre a 1. Isso aconteceu também, dá para você perceber aqui no que está representado, que isso aconteceu também com a 2 e com a n. Aqui, você tem o a n sobre o a 2 e antes o a 2 sobre o a n. Na verdade, qualquer par que você estabeleça, tirando números dessa sequência, se você escolher, por exemplo, o a 3 e o a 8, em algum momento você vai achar a 3 sobre a 8 e lá na frente você vai achar a 8 sobre a 3. Isso vai acontecer com todas as duplas, com todos os pares que você pode formar aqui na minha sequência que vai de a 1 até a n. O que eu vou fazer agora é estrategicamente agrupar esse par de números invertidos. então a minha soma vai ser reescrita da seguinte forma, o n, que já estava aqui, mais a 1 sobre a 2 mais a 2 sobre a 1. depois a 1 sobre a 3 mais o inverso que é a 3 sobre a 1. E assim eu vou juntando todos os pares de inversos até o último, que vai ser a n-1 sobre a n mais a n sobre a n-1. Em algum momento numa aula anterior nós resolvemos o problema 2. No problema 2, eu vou relembrar isso aqui em cima, nós mostramos que a sobre b mais b sobre a é sempre maior ou igual a 2. Então percebam que isso é exatamente o que eu tenho aqui. Então eu posso afirmar que esse grupamento aqui, essa duplinha é maior ou igual a 2. Essa outra duplinha é maior ou igual a 2. A próxima dupla é maior ou igual a 2. Todas as duplas são sempre maiores ou iguais a 2. Não devemos nos esquecer de que essa expressão que começa lá no n e vem adicionando os pares de inversos corresponde à nossa expressão original. Então, eu posso dizer que a nossa expressão original é maior ou igual a n mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. A questão é quantas vezes essa parcela 2 aparece aqui? Vamos pensar. É cada 2 que aparece aqui corresponde a um par de números lá da minha sequência original. Então, é só eu contar quantos pares diferentes eu consigo fazer com esses n números. Isso é um problema de análise combinatória e corresponde à combinação de n 2 a 2. A combinação de n 2 a 2 dá n que multiplica n menos 1 sobre 2. Então, eu posso dizer que a nossa expressão original é maior ou igual a n mais 2 quantas vezes? n n menos 1 sobre 2. Porque o 2 aparece essa quantidade de vezes. Agora, perceba que esse 2 vai cancelar esse 2 no denominador. E aqui, na hora de fazer a distributiva, nós teremos esse n mais n ao quadrado menos n. Essas duas últimas aqui vindo da distributiva. Mas esse menos n cancela esse n. Portanto, a gente acabou de demonstrar que este produto tem que ser maior ou igual que n ao quadrado. Então, nós conseguimos demonstrar aquilo que foi feito lá no problema 3 que vale para uma quantidade qualquer de termos. Espero que você tenha entendido. Até a próxima aula. tchau, tchau, tchau.